Será que vai dar certo? Será que vai doer? Imaginar o que planejamos pro nosso futuro Agora sozinho no lugar que era pra você estar Comigo construindo um lindo e novo lar Dizer que fui embora é tão difícil Mas tudo fica bem Como é doloroso olhar em teus olhos e dizer adeus Eu continuo te amando Eu te amei desde o primeiro dia que te vi Eu acho que te amava mesmo antes de te ver É errado voltar É sempre errado As coisas nunca são as mesmas Nem as pessoas Nem os lugares Eu te amo tanto que só quero que você seja feliz Mesmo que essa felicidade não me inclua mais Amor Amor Talvez nos encontremos De novo Mas Ali onde você me deixou Não me achará mais Agora sozinho no lugar que era pra você estar Comigo construindo um lindo e novo lar Ah, 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 ah Eu continuo te amando Eu continuo te amando Eu continuo te amando Amor, te peço licença pra recomeçar Encontre um novo amor e fique bem Amor, te peço licença pra recomeçar Encontre um novo amor e fique bem